Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News. Segunda-feira, 6 de junho de 2011, todos os 156 radares de São Paulo deverão ser trocados até o segundo semestre deste ano. Com os novos equipamentos, a CET espera quintuplicar o número de autuações. Os radares fotográficos considerados obsoletos serão trocados por eletrônicos. Os equipamentos usados atualmente funcionam como uma espécie de câmera fotográfica antiga, em que é preciso colocar o filme e depois revelar as fotos. Os radares que estão nas vias da cidade têm limite de 36 fotos e quando a marca é atingida, ficam inoperantes até que a troca da chapa seja feita. Com isso, os equipamentos deixam de registrar as infrações por horas e até mesmo durante um dia todo. E em muitos casos em que há o flagrante da infração, como a qualidade da imagem é ruim, as fotos acabam sendo descartadas. Com os equipamentos novos, a estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego é de que o número de multas aumente em até cinco vezes. Os novos radares também registrarão infrações à noite. No ano passado, mais de 277 mil motoristas foram flagrados desrespeitando a faixa exclusiva de ônibus e cerca de 270 mil foram multados por avançar o sinal vermelho. E duas semanas após a implementação da Operação Travessia Segura, CET constata que 86% dos motoristas ainda ignoram a presença dos pedestres nas faixas. A Companhia de Engenharia de Tráfego fiscalizou quatro pontos da região central de São Paulo e observou que apenas 8% dos motoristas deixam de parar na faixa e dão passagem aos pedestres. Segundo a CET, a educação dos motoristas não é um processo rápido, por isso, os números ainda são tão baixos. Para especialistas, a Operação Travessia Segura só terá resultados quando as multas forem aplicadas. Segundo a CET, a punição aos infratores deve ser expandida no final do mês. As multas para quem não dá preferência de passagem ao pedestre vão de R$ 127,69 a R$ 191,54. A Prefeitura de São Paulo autoriza a expedição de 1.200 novos alvarás de táxi. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município no último sábado. A medida foi tomada após estudos feitos pelo Departamento de Transportes Públicos apontarem que há necessidade de maior oferta de táxis na cidade. A procura, que já é grande, deve aumentar com a chegada da Copa do Mundo de 2014. A capital paulista conta hoje com 32.500 táxis em circulação, média de um veículo para cada 344 habitantes. Estudantes de todo o país têm até a próxima sexta-feira, 10 de junho, para fazer a inscrição para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. A expectativa é de que 6 milhões de pessoas façam o exame este ano. Até sexta-feira passada, mais de 3 milhões de estudantes já haviam se inscrito. As informações e o formulário estão no site do Enem. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 e a prova será aplicada nos dias 22 e 23 de outubro. Receita Federal deixa de emitir o CPF de plástico. A mudança começou hoje. Saiba como fica a emissão do documento daqui para frente. Uma nova tecnologia permite a emissão instantânea do cadastro de pessoa física, que vai substituir o cartão magnético, como esse daqui, que levava uma semana para chegar à casa do contribuinte. Agora, quem precisa tirar o documento deve ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, Correios ou Banco do Brasil e já sai com o número impresso em um papel. Depois vai ao site da Receita Federal e imprime o documento que atesta a autenticidade desse número. O CPF continua custando R$ 5,70, o mesmo preço praticado pelo cartão magnético. Os técnicos da Receita Federal estudam que o contribuinte possa retirar o CPF diretamente da internet. Mas ainda não há prazo para que isso aconteça. Polícia apreende 13 suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção e desvio de verba em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Entre os detidos estão três secretários municipais e um vereador. A investigação começou em março. No início de maio, sete suspeitos foram presos. Segundo a polícia, ao retirar do sistema o saldo devedor do IPTU, a quadrilha embolsava uma parte do débito baixado. A Prefeitura da cidade contratou uma auditoria independente para fazer uma varredura nas contas municipais. A cobertura completa sobre este assunto você confere logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta. E São Paulo teve novo recorde de frio este ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a madrugada de hoje teve temperatura mínima de 9,2 graus, 4 décimos a menos que em 29 de maio. Amanhã, uma nova frente fria se aproxima do litoral paulista e traz chuva para a capital. Saiba como fica o tempo em São Paulo até sexta-feira. Terça-feira de sol com aumento de nuvens ainda pela manhã. São previstas pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 22 graus. Quarta-feira de sol entre muitas nuvens, o tempo fecha em algumas ocasiões. Chove a qualquer hora, máxima de 19 graus. Na quinta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens, não chove. A temperatura cai mais um pouco, máxima de 17 graus. Na sexta, a nebulosidade diminui, mínima de 6 graus e máxima de 20 graus. A seguir, show do Cut Cop acontecerá na sexta-feira em São Paulo.